Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta à Spellcaster University, aqui no canal do Aki a mais, um prazer ter vocês comigo. Galera, a gente começar, como sempre, eu quero pedir aquele joinha aí, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Vamos continuar nossa campanha, porque no último episódio nós paramos formando um monte de elite, só que eu tava dando uma olhada aqui, galera, e faltou um, umzinho. Será que a gente consegue ele? Tomara, né? Vamos clicar aqui no Arcane Deck, tem o Temporal Room, que é interessante, tem o Elemental Dojo, que é interessante, tem o Interdimensional Room, que também é interessante, né? Qual que a gente quer? Qual seria mais interessante? Eu acho, eu acho, que a gente pode ir com o Temporal Magic, simplesmente porque sim, né? Não tem muito porquê não, galera, simplesmente porque sim. Qualquer coisa ali, eu acho que valeria a pena. Vamos contratar mais pessoas aqui, Smart, Malware, Caustic Gold, Autofobia, o problema é de ser Slow, né? Vem pra cá. Você vem, vai embora, Normal, Cherry, vai embora. Be the Slow, Down to Earth, vai embora. Smart, Down to Earth, Gourmet, Lawful Gold, vem pra cá. Ok, é isso. Mais duas cartinhas aqui pra gente pegar, galera. Vamos pegar, pelo você, Runic, Escriptorium, ele é interessante, mas não. Pequena chance de ganhar inteligência, isso aqui é bom. Ah, e tem o Potion Workshop. Uh. Uh. Não. Vamos com o Mysterious Bruteprint, porque é assim, né? Ah, onde os estudantes vão trabalhar mais, galera? Acho que aqui, né? Aqui é o refeitório, certo? Eu acho que aqui. Why? Why? Por que você não fica? Pronto, agora ficou, né? Perfeito. Ah, e vamos mais com o Shadow aqui. Demonic Chamber. Tem mais um Raven Shoulder Pads. A gente não tem tanta Assassination assim pra pegar, então acho que não vale a pena. A não ser que a gente pegue uma Arena dos Assassinos. Vamos com o Demonic Chamber, vai. Parece que é nível 7, simplesmente porque a gente pode, certo? Certo. Mais uma viagemzinha que a gente pode fazer. Vamos fazer uma viagem, vamos falar lá com os Orcs, tá? Vamos subir mais 10 de relação com eles. Dá pra subir mais? Dá pra subir 30 e diminuir em 15 a facção dos Pisants. Acho que na real dá pra fazer isso. Vamos fazer isso. Acho que a gente tem coisa suficiente pra fazer isso, certo? Certo. Beleza, pera. Isso diminui um pouquinho aqui o avanço do Large. Você é Normal, Caótica e Neutron. Horrível. Bully. Horrível. Hum... Horrível. Flash, Apollen, Dump. Horrível. Meu Deus, não vai vir ninguém? Sério? Sério? Finalmente um cara ruim, né? Finalmente um cara ruim. Vamos embora, vai. Bibliofobia, Antissocial, Normal, Caótica e Goode, Popular. Caótica e Goode, né? Vem pra cá. Arkane Scholar, interessante, agressivo, brilhante, Caótica e Evil. Vem pra cá. Beleza, ok. Magia de Verde. Vamos. Vai. Por que eu não consigo clicar? Thank you. Que é isso? Personais ativos na mesma sala geram algum prestígio. Interessante. Isso aqui é um professor estando presente nessa sala. Vai criar componentes de potion making. Que é bem interessante. Dome. Vamos pegar isso aqui. Vamos ver onde a gente pode colocar. Aparentemente lugar nenhum. Deixa eu achar um lugar aqui, galera. Um segundo. Tá, galera. Por enquanto não tem nenhuma sala de professor aqui exatamente. Pra gente colocar isso aqui. Vamos colocar aqui. Por enquanto, tá? E aqui pelo menos sempre tem um professor aqui. Pode ser que a gente ganhe alguma coisa. Ok? Os mercadores estão falando comigo. Na verdade, um sponsor. Tá. Eu já tenho sponsor, eu acho. Posso pagar 350 de ouro pela carta e por prestígio. Ou eu posso só pagar 10 de prestígio pra pegar a carta. Tá. Eu prefiro pagar o ouro, eu acho. E daí a gente coloca mais um estádio, certo? Consigo colocá-lo aqui? Consigo. Só que um estádio. Isso não faz sentido aumentar em 10% a eficiência de um estádio, já que você pode construir outro. Certo? Vou clicar aqui. Bryson F. Isso aqui é muito bom. Novos estudantes têm uma alta chance de se tornar... De serem elfos. O que é interessante. O que é muito bom também. Melhora um professor e dá a chance dele ser melhor. De ele nunca ficar com fome ou cansado. Deixa eu ver isso aqui, galera. Um segundo. Tá, galera. Nesse caso aqui... Queria ver o que os elfos fazem. Mas eu quero pegar isso aqui. Acho que isso aqui vai ser um pouquinho melhor. Adoraria colocá-lo aqui. Aparentemente não posso. Vamos colocá-lo... Pode ser aqui mesmo. E daí, esse item que a gente pegou aqui, ó. Arklift. A gente vai colocar... Vai não dar? Sério? Oh, não. Então volta pra lá. Ok. Deixei. Vamos rolar mais uma caixinha. Imperial Room. Pode ser. Dojo. Miss Call Birds. Miss Call Birds. Eu acho insano, tá? Então eu vou colocar ele sim. Deixa eu achar isso aqui. Aquela comum. Não sei colocar você aqui. Deixa eu tentar colocar alguma coisa aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu tirei a cobra daqui. Vamos colocar isso aqui. Certo? Certo. Porque isso aqui dá elementalismo, tá? Eu acho que fica melhor colocar aqui do que qualquer outra coisa. Dá pra pegar mais uma cartinha do Shadow Deck aqui. Vamos pegar. Vamos ver o que vai sair. Dentro dessa cena. É, janitor lord. É, janitor lord nesse caso. Coloque o... O tutu. Pode ser... Aqui. Vai. Pronto. Excelente. Clamos se é ruim. Talvez. Slow. Slow é bem ruim. Aconteceu. Você vai. Só vai. Mas a galera chegou aqui, galera. Esse cara aqui não. Brilhante. Caótica e Evil. Dura o Death, né? O Death dá uma quebrada. Mas tá bom. Vem pra cá. Smart. Smart. Neutral Evil. Vem embora. Agressivo. Covarde. Vem embora. Faz o Dump. Normal. Vai embora. Faz o City. Smart. Slow. Smart Death. Dá uma quebrada. Ainda é slow. Hum. Caótica e Gold. Vem pra cá. Laufo Evil. Smart. Pretentions. Realmente não dá pra tocar. Heavy Slipper e Bully. Bully. Não dá pra tocar. Imperativo e Covarde. Tá bom. Vicioso. Brilhante. Laufo Evil. Pode vir pra cá. Perfeito. Ok. Acho que agora a gente deu bem. Vou pegar mais uma carta aqui. Pode ser um... Elementalista Dojo. Obviamente porque sim. Toco aqui. Pode pegar mais uma carta aqui. Com grana. Ah... Teacher's Lounge. Gosto. Lighting Room. Não me interessa. Visted Cabinet. Não me interessa. Teacher's Lounge é melhor. Bota aqui, meu. Ok. Muito bom. Muito bom. Eu consigo colocar o Park Lift ali, será? Consigo. Aqui é melhor, né? Exato. Aqui é melhor. Um pouco de um corno. Um pouco de um X. Um. Deu isso aqui que dá 200 manacal. Ok? Eu aceito. Vou clicar aqui nesse cara. Lá de novo. Um... 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 Isso aqui é bom, na real. Muito bom. Tá. Será que eu consigo colocar na sala de demonologia? De... De necromancia, perdão. Consegui colocar você aqui? Não. Pera. O que que no Enchantment Workshop eu consigo ir aqui? Não. Ops. Já tá com algum item ativo aqui? Ah, um Chains. Ok. Se eu tirar o Chains, eu falo que eu consigo... Não, não consigo ainda. Oh, no. Que pena. Ah, isso aqui é a sala de encantamento. No geral, a galera vai muito bem aqui. Vou colocar isso aqui, que daí o... O professor ali nunca vai descansar, né? Eu acho que vai dar bom. Perder 20 com a guilda é ruim. Ganhar mais 20 com os pistons é bom, mas é ruim. Ganhar mais 10 e comprar um Demon Tapestry pode ser bom também. Os dantes nessa sala vão ganhar pontos, ok? Gostam. Só que vamos colocar num lugar onde eles ficam o tempo todo. Por exemplo, aqui no refeitora, certo? Certo, ok. Deixei. Vou falar com a galera. Vamos viajar primeiro. Os Orcs já tá no máximo. Eu vou novamente no Lord Evil. Ip. Vou no Lord Evil de novo. Eu quero... Não, isso aqui. Ah, eu queria agora os... Os Vampiros, galera. Aparentemente, ele não quer me dar uns Vampiros. Tá bom, então. Normalmente tem mais 15 aí. Mas, gente. Não. 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 Pode ser. Brilhante. Death. Dá uma quebrada, né? Love for good. Vem pra cá, vai. Ok. Heavy Sleeper é ruim. Pode ser. Vamos tacar. It's low. Orphan. Operativo. Slow. Vai embora. It's low. Vai embora. E é isso, né? Ok. Ok. Mais duas cartinhas. Vamos pegar essa aqui primeiro. Demoron Tapestry. É interessante. A gente vai pegar Infernal Wings. Porque faz tempo que a gente quer lá. Ok. Já usamos, inclusive. Agora vamos clicar aqui. Temporal Room. É muito bom. Cara, isso aqui é insano. Isso aqui a gente precisa. Ensina encantamento mais rápido. Ou Portal mais rápido. E tem as salas dos conselheiros aqui. Mas eu quero isso aqui. Aqui eu consigo colocar... Onde ensina temporal Room? Então eu quero... Eu quero... Eu posso colocar isso aqui aqui? Sério? Bom, então eu coloquei. Esses caras vão aprender. Não. Isso aqui aqui não adianta. Não, 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 não. Eu tenho que estar na sala que ensina o Portal. E no nosso caso é essa? Exato. Volta. Exato. Aqui. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Mais algumas pessoas aqui se graduaram. Elemental Summoner. Que é muito bom. Mas eu queria o Minstrel. Porque ele foi formado lá. Certo? O formador de bardo. Enrola. Meu Deus. Eu não acredito. Tá bom. Craftsman. Pode ser large. Esse cara aqui definitivamente tem que enrolar, né? Ele pode ser um monte de coisa boa. Enrola. Minion. Tá bom. Minion. Lich. Yes. Yes, 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 yes. Completamos, galera. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Insanamente bom. Feliz. Aceitei. Pack Leader. Pra cada Welly Wolf que tiver lá, a gente ganha um Natural Mana. Não é uma trade ruim, né? Pra ser muita verdade, não é. Mas eu vou enrolar. Opa, Master. Ok. Pode ser. Death Master. Aumenta a eficiência da cripta em 3%. Uau. Isso aqui é muito bom. Vou deixar. Deixei. Lord of Demonic Plains. Tá bom. Vou deixar. Craftsman. Isso aqui a gente enrola. Pack Leader. Ok. Pode ser. Scholar. Scholar é bom, mas eu adoraria ver esse Corrupted Pyromancer ali. O que ele é? Neutral Wood. É... Eu quero ver. Enrola. Clock Master. É, tá bom. Village Mage. Não. Enrola. Clock Winter. Tá bom. Magic Teacher. Isso pode ser um... É. Isso pode ser outras coisas melhor. Enrola. Minion. Tá bom. É a vida. Tem que aceitar. Scholar. Scholar. Scholar é bom, mas tem um Minstrel. Magic Teacher. Tá bom. Lich. Mais um Lich. Ok. Aceita Lich. Adventurer. Enrola. Puppet Master. Melhor, né? Ok. Várias pessoas formadas. Ah. Vou ser Smart. Kautic Good. Antisocial. Closofobia. Vem pra cá. Smart. Ah. Isso aqui é ruim, né? Vem pra cá. Smart. Well off. Pondrico. Olha que interessante. Vem pra cá. Closive by the light. Não aprendi arcana. Ah. Esse cara aqui é ruim. Vambora. It's new. Vambora. Smart. Com claustrofobia e arcane scholar. Vem pra cá. Alfoível. Com ugly e imperativo. Hum. Vem pra cá. Ok. É isso. Bem distribuindo. Vamos usar o arcane deck aqui. Nível 4. Nível 4 em poção. A gente não tem. Esse livro blueprint é interessante. Enchanted Workshop. Vamos pegar isso aqui. E eu vou ver o nível desse cara. Porque essa professora aqui é insana, né? Ok. Mais uma cartinha, galera. Vamos pegar aqui. Prisão. Evil banner. Hum. Genital lodge. Vamos pegar um nível banner simplesmente porque sim. Vamos colocar aqui. Às vezes eu não entendo porque que não vai. Pronto. Foi. Oh, não. The arm of darkness has arrived. Ok. Vamos não perder tempo. Diplomas rápido pra todo mundo. Digamos diploma pra todo mundo aqui. Vamos lá. Elementalista. Ele poderia ser outras coisas melhores. Não, elementalista é bom. Scholar. Poderia ser outras coisas melhores? Poderia. Então vamos enrolar. Puppet Master. Tá bom. Necromancer. Não me ajuda. Foller é melhor. Tá bom. Reenrola. Pack Leader. Melhor. Puppet Master. Hum. Enrola. Elementalista é melhor. Elementalista é bom. Piromancer. Ok. Aumenta a demologia em 1%. E aumenta a reputação com o Lorde das Trevas em 15. Legal. Ok. A gente aceita. Magic Teacher. Eu gosto. Aventureiro. 200 de ouro. Não me ajuda em nada. Necromancer. Tá bom. Pode ser. Whatever. 5 de ouro pra cada interação com o rei. Bem útil, né? Elementalista é bem melhor. Magic Teacher. Enrola. Lich. Muito bem. Scholar. Um. Lich. Etc. Time Traveler. Cara, eu quero ver o que o Time Traveler faz. Scholar. Undertale. É. Foi pior, né? Lich. Eu pego. Lockwinder. Enrola. Peacent. Enrola. Não deu. Librarian. Ok. Smuggler. Enrola. Elementalismoner. Vai. Vai. Blockmaker. Não. Minstrel. Pode ser. Minstrel. Pode ser. Se vem é Minstrel. Eu quero aceitar. Time Traveler. Beleza. Village Mage. Enrola. Smuggler. Pode ser. Village Mage. Enrola. Elementalismoner. Muito melhor. Order of Demonic Plains. Pode ser. Librarian. Pode ser. Elementalista. Muito melhor. Lich. A gente aceita. Elementalismoner. Golem Manufacturer. Pode ser. Quero enrolar. Golem Manufacturer. O que isso faz? Recebe um Golem não terminado. Um artefato de Golem não terminado. E 250 de ouro. Ok. Adventure. Enrola. Minion. Melhor. Necromance. Enrola. Time Traveler. Melhor. Lich. Pode ser. Adventure. Enrola. Minion. Pode ser. Lich. Pode ser. Lich. Pode ser. Vários Lich. Uau. Elementalismoner. Pode ser. Librarian. Pode ser. Necromance. Enrola. Aventureiro. Não dá para enrolar. É a vida. Undertake. Enrola. Undertake. Enrola. Minion. Melhor. Librarian. Pega. Herói. Reduz todos os prestígios perdidos em 0,5%. Me parece bom, né? A gente tem um herói. Como? Não sei. A gente simplesmente tem. O que ele tem? O que tem que ser herói? Tem que ter heroísmo 2. E soma dos livros básicos, pelo menos 7. Ok? A gente aceita. Magic Teacher. Pode ser. Clockmaker a gente enrola. Clockwinder também. Aquilo ali a gente também teria que enrolar, mas enfim. O Pet Master é ruim, mas não dá. Aprendiz de Mago é ruim. Adventure é ruim. Meu Deus, eu vejo horrível essa. Enrola. Clockwinder. Tanto faz. Minion. Pode ser. Não tem muito o que fazer, né? Minstrel tem que aceitar. Minstrel a gente tem que aceitar. Sério. Deu pra cair nesses 9% duas vezes, sendo que tem Elite ali em 40. Tá bom, né? Adventurer. Enrola. Adventurer. Aceita. Lich. Boa. Warlock. Boa. Clockwinder. Enrola. Adventurer. Eu tenho que aceitar. Parece-me muito melhor. Necromancer. Necromancer. Eh. Village Manager. Cartographer. Eu não tinha visto ainda. Peacent é ruim. Undertaker melhor. Lich com certeza. Village Manager. Minion. Pode ser. Clockwinder. Pode ser. Clockwinder. Enrola. Bom. Necromancer é ruim. Enrola. Necromancer. Bom. É a vida. Enrola. Coloca o Ender melhor. Adventure. Na verdade, coloca o Ender. Tanto faz, né? Dead. Ok. Morreu. Upsi. Peacent. Uh-uh. Glitch. Boa. Village Maze. Pode ser. Enrola. Coloca o Ender melhor. Peacent. 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 Ok. Goodbye. É isso. Todo isso que sobrou é um goodbye da escola e até mais. Give me a second. Pera aí. É. A gente não conseguiu o terceiro, né? Pegamos um Spellbook. Pelo menos isso. A galera correndo. Ai, meu Deus. Corre gritando. Ai, ai, ai. Todo mundo indo embora. 12 anos de escola. 171 estudantes treinados. 324 pontos de prestígio adquiridos. Bastante oro. Um monte de mana. 21k de mana. Muita mana. Quase 40k de Shadow mana. Que é muita mana também. Ah, e nós graduamos. Vamos ver a galera aqui. Como é que foi? 16 Lichs. 14 Minions. 11 Peacents. 7 Undertanks. 7 Underlords. 5 Necromancers. 5 Bardos somente. Isso porque a gente tinha escola de bardos. Não funcionou muito bem. Ah, 5 Magos. 5 Magos de Magia. Professores de Magia. 5 Warlocks. 5 Elementalistas. 5 Smugglers. 4 Puppet Master. 3 Clock Maker. 2 Smugglers. 2 Spallers. 2 Speck Leaders. 1 Chaos Orlok. E um monte de uns aqui. Que eu não vou entrar em detalhes. Tirando o herói. Eu não sei como a gente conseguiu fazer o herói, né? Oblitou bastante coisa aí. Final do jogo então, né? Eles olhem isso. Por que eu posso continuar pegando isso aqui? Não faz nem sentido. Tá bom, né? End of the game. É isso. Bom, galera. Completamos, né? Deu certo. Quem disse? Agradeço todo mundo que acompanhou a série até aqui. Muito obrigado por ter assistido. Dependendo do respaldo de vocês, a gente pode abrir uma outra série em um outro lugar aqui e ver no que dá. Tá bom? Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.